Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse nosso novo vídeo aqui no YouTube, onde nessa playlist a gente se dedica exclusivamente a responder as perguntas dos nossos alunos, dos nossos inscritos de maneira rápida e direto ao ponto. Vamos verificar qual é o nosso problema de hoje? Vamos lá! Nós temos aqui o nosso amigo Márcio Nascimento. Márcio, muito obrigado da Controladoria 4.0, cara, ponta firme, amigão, né? Conheci ele lá na empresa onde eu trabalho, o cara é fera, o trabalho dele, show de bola. Vamos verificar qual é a dúvida do Márcio. Tem uma medida onde eu tenho quatro condições e preciso retornar a condição com o maior resultado. Interessante, né Márcio? Interessante, já passei por isso. A única forma que pensei foi utilizando o Switch. É verdade? Pois é. Também pensei que era a única forma de fazer, fazendo o Switch, só que tu imagina se tu tiveres 10 medidas e amanhã vão ser 15 medidas, sei lá, tô supondo. E aí vai aumentar e tu vai ter que ficar fazendo, imagina o tamanho desse Switch que tu vai ter que fazer se um cara é maior que outro, papapá, cara, fica impensável, inconcebível. Vamos verificar qual a solução que eu preparei pra você? Vamos ver lá. Ok. Aqui está o nosso conjunto. Antes de mais nada, você vai conseguir fazer o download desse material. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link e o nome do arquivo é Márcio Nascimento. Eu batizei com o nome dele, ok? Então, basicamente assim, a dúvida dele, ó. Ele tem uma variável que eu chamei de A, B, C, D, cinco variáveis. Cada uma delas retorna um valor. Suponha você que aqui é um cálculo. O cálculo retornou o número 1, o outro cálculo retornou o número 4, o outro número 7 e tal. O que acontece? Eu vou até mudar a ordem aqui, ó. Vou botar 17 aqui e vou botar 10 aqui. O que ele quer? Ele quer que, no caso, selecione a variável, o valor que seja maior entre elas e traga o total. Hum, eu pensei, tá, assim como ele também, switch ou não switch, como é que eu vou fazer? Olha só a solução que eu acabei pensando. Vou vir aqui, ó. Vou dar um Ctrl V e vamos colocar. Primeiro de tudo, eu criei um union, né, de uma tabela com uma linha, aonde o nome da coluna é medida e eu chamei como resultado o resultado de cada medida, né? Então eu uni todas essas tabelas, depois eu fiz o maxX, né, que faz interação e eu verifiquei o seguinte, ó. Me traga aqui o maior valor desta tabela, né, da coluna medida. Pronto. Vamos agora verificar qual é o resultado dessa medida. Se eu verificar aqui agora, nós temos o nosso 17. Ah, então vamos tirar o 17 lá e vamos pegar, ou melhor, né, vamos pegar, deixar esse cara aqui, dar um Ctrl Z aqui e vamos colocar aqui o número 0 no lugar do 17. O maior agora é 10, certo? Vamos clicar fora, vamos verificar. O maior agora é 10. Pois é, né? Essa dica te ajudou? Cara, se ela te ajudou, se você já passou por isso, cara, deixa o dedo ali e já coloca o dedo no curtir, cara. Coloca o dedo no curtir pra você receber toda semana a sua dica semanal aí que vai vir. Ou é uma resposta de aluno, ou alguma matéria diferenciada e tal. Vejo vocês na nossa próxima semana. Até lá. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho